Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Beleza Oxi, é o que aquela As estruturas já, meu Mas eu acho que é do jogo Não é de alguém, não Ó, tem uma plataforma lá Será que dá pra descer até lá? Olha que da hora, mano Vou aqui Terceira pessoa Não sei se tem uma dimensão aí Mais ou menos do tamanho que essa caverna tem Bom, bora lá Vamos continuar andando aqui dentro Ó, a aguinha aqui da hora Opa Nossa, mano Vários som Vamos ver aqui pelos cantos O que pega É por ali? Será que desce? Tem uma caminha ali Vamos ver o que eu encontro aqui Rasgou o som Olha só, mano Uma caixa Achei a comida Olha só Que da hora, galera Essas cores aqui Tá show de bola, né? Olha só Olha o cara morto ali Pendurado, ó Ali, ó Caraca, mano Sinistra a caverna, hein? Vamos ver aqui na frente Vamo aqui na ponta Outro morto lá, ó Caramba, véi Cair daqui já era, viu? Olha que da hora, mano Bom Eu acho que é pra descer É por ali, ó Vamo lá Vamo lá É fundo Vamo nessa Nossa Show de bola O que é isso aqui? É por merda Não tem espaço, não? Merda Vamo referir desse aqui Pega aí Nossa Olha que louco, mano Será que dá pra fazer base Aqui dentro? É Já pensava aqui Fazer uma base Pera aí Vamo lá Olhando aqui, né? Vamos por partes É, gente Chegou na plataforma Mais abaixo Roscada aqui em alguma coisa Ó O cara se matou Machado Tá bom Já tem bastante machado Um capacete Um americano Vou trocar pelo meu Será que tem alguém aqui? Olha Tem um dos últimos Ó Os cogumelos pra caramba Tem aqui, galera Nossa Tem bastante cogumelo Ficou descendo, né? Olha só, véi Nossa, mano Essa caverna é muito louca É Acho que aqui Vai ficar difícil Tem um buraco ali Vou cair aqui Um arco Bastão Tem um barulho esquisito É muito som aqui dentro, galera Aqui tem um arco Vou pegar esse arco aqui Não Vou deixar ele aí Dá uma olhada Continuar aí Explorando essa cavernona aqui Que é louca Vou pular lá Aê, mano Rapidão O que tem aqui Corda Mais cogumelo Opa Peguei errado Vai pegar cogumelinho, não? Aqui Tô cheio Tem mais espaço, não Vamos ver Tem um chain light aqui, né? Cadê? Vou abrir um espaço aqui Deixa eu ver Vou comer uma comida aqui Tem comida pra caramba É isso aí Vou botar uma luz de puteiro aí Deixa eu pegar minha laterna Dá pra sair lá do outro lado, né? Vou botar o outro lado Tô aqui nadando agora A mochilinha Não tem nada dentro Nossa, munição, hein? Flash Já tem uma saída Não é não Caralho, e agora? Pra onde é que eu saio? Tô ouvindo bola de zumbi Puta, tem zumbi aqui, véi É, tá bem claro aqui Ah, ali, ó Um acesso, ó Tem zumbi aqui, ó Ah, lá é a saída, ó Peraí Vamos mais pra dentro, né? Isso aí, agora não Vamos ver o que tem mais por aqui Show de bola E o som aqui dentro também é É muito da hora O som ambiente da caverna Será que é Já chegamos no fim dela? Não cabe mais, não Ô, louco, mano Agora aqui acho que é o fim, né? Não sei nem quantos metros Já descemos aqui nessa caverna Tão grande que ela é É a água ali, né? Esse vermelhinho aqui Acho que já encheu Mas o mais fosquinho Cabe ainda Opa! Achei aqui munição, hein? Pô, a munição não dá pra deixar pra trás, não Munição sempre é bom Dá pra ir pra lá Caraca Onde vai sair isso, hein? Vamos nadar aqui Explorando essa caverna, olha Que enorme, mano Que isso aqui? Bagaceira, né? Cara, a caverna é sinistrona, hein, mano Ó, par de presunto, cara Tem uma luz lá no fundo, lá Acho que é uma saída lá, hein? É, ó, a saída Caraca Onde é que saímos aqui? Ó, o mel aqui Tem mel não? Tá amanhecendo já, mano Ó, que rolesão Caramba Caramba, então essa caverna Tem uma parte Parte De saída, né? Ou entrada Ó Eu passei por uma direto, né? Que tava o zumbi rosnando lá Peraí Dá uma ganhada aqui Onde eu tô mais ou menos Colado Eu tô Teria que subir no morro pra ver, mano Vou subir nesse morro, não Vou entrar aqui de novo E pegar aquele outro caminho lá Pra ver onde sai Vamos lá Voltar Voltar Torcer pra não ter nenhum marginal, né? Despreitando aqui Pô, os caras regaçou Nessa caverna, mano É muito grande, mano Com certeza Deve ser a maior Que tem no jogo aqui Muito louco, ó O que que é aquilo ali? Vamos, o barril Bom Aqui, né? Cogumelinha Aqui a saída, ó Vamos ver onde ela sai Tem zumbi, ó Vixe, tem aquele zumbi grandão Não é? Ele tá aqui Olha ele ali, ó Ele é a gangue Essa porra nunca tá sozinha Olha lá Ali é uma base, ó, galera Porra, da hora Ó, vem mais dois vagabundos Atrás, ó Esse capacete é fluorescente, mano Chama atenção pra pôr Eu vou nessa, mano Tá bom já, vai Vídeo vai ficar legal Pra não ficar muito grande, hein? Mas é isso aí, galera, ó Fica a dica aí pra vocês aí Que vocês conhecerem a cavernona aí Fica aqui em cima, ó Vou subir no morro aqui pra vocês verem onde é Ah, rapaz Olha lá a base dos caras lá em cima do morro, ó Base enorme Vem aqui embaixo Ó Aquela é a torre, né? Que fica ali no centro Próximo a... O Woodhaven O Woodhaven tá lá atrás daquele morro lá Aqui pra trás Tá... Tá... Brightmoor Esse aqui é o morro que eu falei pra vocês Que tem uma cruz no final dele aqui, ó Quer ver? Depois daquela base ali, ó Espero que não tenha um player, né? Olha lá a cruz lá, ó Esse morro aqui rola várias trita E é isso aí, galera O vídeo vai ficar indo por aqui Vou nessa aí Falou, valeu Tchau